Temos aqui uma broca que isto já nem manteiga no verão corta. O bico está completamente desgastado. Solução... a primeira vez que a gente está a cortar qualquer coisa a ver se ele corta. O alumínio é... faz o frito e tal mas... Um bocadito de madeira. Isto cortado em ângulo. Assim liga-se a máquina. A₫A₂A₂A₂A e acolio. A₫A₂A₂A. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.